Bom dia, meus amores! Gente, hoje o vídeo vai ser muito especial, mega especial, porque hoje vamos comemorar 18 anos de casados e 20 anos juntos, então é bodas de turquesa. E, gente, vou gravar um vídeo pra vocês. Meus amores, acordei hoje bem cedo, já tomei um banho. Na verdade, já tomei banho porque eu tenho que sair, senão eu não teria tomado um banho tão cedo, né, meus amores? Então, eu tenho que ir no centro, no Recife, né, resolver algumas coisas e só vou voltar a falar com vocês agora na volta, tá bom? E já tomei um banho, né, já tô me preparando aqui. Quando eu chegar, eu vou dar um trato na pele, vou, né, dar um retoque aqui nessas coisas ruins, porque eu quero que fique realmente azul, porque é a cor da turquesa. Gente, comei, dei um bolo lindo, ela já me mandou a foto, o bolo ficou lindo. Então, tudo vocês vão tá acompanhando aí, não esquece do gostei, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e vamos lá pra mais um vídeo. Então, meninas, antes de sair, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês. Agora eu tô amagada menina, viu? Nem meu esposo, não. Peraí que eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Então, amores, deixa eu mostrar pra vocês aqui algumas fotos. Essas fotos aqui, ó, que foram do nosso casamento no civil. Ó, gente, eu era bem magristela, minha esposa também era bem magrinha. Ó, aqui com a minha mãezinha, ó, só foi ela, gente, pro meu casamento no civil. É, não foi nem meu pai, nem meus irmãos. Meu pai tava trabalhando e meus irmãos não lembram, porque não foi. Ó, dois magricelos. Ai, gente. Ó, acho que eu já mostrei, não foi? Ó. Aqui, ó, eu grávida. Eu tava perto de ter já o primeiro filho, e aqui também eu grávida. Parecia um tomate, meu Deus. Deixa eu tirar o flash, pra vocês verem melhor. Não é o flash. Ó, gente, parecia um tomate. Mas é isso. Recordações, não manguem, tá? Das nossas magrizas. Principalmente a minha. Gente, por alguns minutos eu fiquei olhando, observando essas fotos. E percebi que o tempo passou, né? Dezoito anos, gente, é muita coisa. E graças a Deus chegamos até aqui, né? Pela graça de Deus, porque se não fosse Deus, né? Se Deus não estivesse no centro, se Deus não estiver no centro do namoro, do noivado, do casamento, o negócio não anda muito bem, não. Então, quando Deus está na frente, tudo vai, né? Caminhando. A gente vai se aceitando, a gente vai aprendendo com o outro, a gente vai aceitando as indiferenças, e assim a gente vai vivendo. Então, é isso, meus amores. Agora eu vou lá no centro do Recife, como eu falei pra vocês. E só vou voltar aqui e falar com vocês quando eu estiver já em casa, tá bom? Então, amores, cheguei já do centro. Tirei a maquiagem, porque eu vou ter uma maquiagem bem simplesinha, né? Porque quando a gente acorda de manhã, misericórdia, cara, parece toda amassada. Aí, agora, eu queria a maquiagem, lavei o rosto, eu tenho aqui uns borrados, né? Do rímel, vou passar um algodão. E, gente, meu esposo passou mal hoje na empresa, né? Teve uma melhora, fui trabalhar, passou mal lá, fui parar no hospital. Tava com a olhinha, comentaram lá no Instagram. Mas, graças a Deus, tá melhor, né? Ele bolizou, foi medicado. E tá melhor. Daqui a pouco eu vou buscar meu bolo. Que aqui do lado, na casa da minha vizinha, gente, o bolo tá muito lindo, meu Deus. Vai dar até pena de comer. Então, lindo que ele tá, já vocês vão ver. E agora, gente, eu vou dar uma colhadinha no almoço. Cheguei até cedo do centro, agora que é 10h30. Vou dar uma... Vou dar... Vou fazer um arrozinho pro almoço, assar um bife, já tem feijão, fazer uma saladinha. Ele recebeu uma testada, né? Ele vai vir pra casa, não vai voltar pra trabalhar. E a tarde eu quero fazer uma esfoliação com açúcar e óleo de coco na minha pele. Vou passar aquele clínico da minha, eu acho que tá aqui, não tá lá no outro quarto. E vou fazer uma make mais tarde, meio que simples, né? Porque não sei pra que eu queria muito que a minha maquiadora, Joyce, né? Vou tá o arroba dela aqui, porque ela é maravilhosa. Minha amiga, gostaria muito que ela estivesse aqui, me morando próximo a mim, né? Mas ela mora, gente, muito longe, eu vou em Candelos. Eu gostaria muito de fazer uma make bem bonita, elaborada, né? Mas eu vou fazer uma make do jeito que eu sei, simplesinha, né? Tá? Cheguei a amarrei logo o cabelo, cheguei a ficar louco, não tava todo mal amarrado. E vou fazer uma makezinha simples, pra gente tirar umas fotinhas. Espero que meu esposo esteja melhor e com ânimo pra tirar foto. E é isso, gente. Quando o banho chegar, eu mostro pra vocês. O que eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso, agora eu vou ali dar uma acelerada, a gente dá o almoço. Depois eu volto. Beijo. Gente, tô indo ali pegar o bolo. Ai, que emoção. É aqui do lado, na casa da minha vizinha. Eu vou lá pegar e já mostro pra vocês, você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Já já volto. Gente, fiz a make. Prendi o cabelo, porque ele não tá colaborando, não. Fiz uma make, nem mostrei pra vocês, assim, porque, gente, meu esposo não tá bem. Então a gente vai tirar umas fotos bem rapidinho, tá? Ele tá ali, gente. Já nebulizou depois que chegou do médico. E é isso. Bora lá. Gente, olha como ficou lindo o meu bolinho. Bora no fotógrafo. Eu vou tirar aqui, ele tem pé. Cadê a câmera? Só pra você. Você vai tirar aqui. Ah, tá. Tem, amor. É uma velhinha, né? Coragem. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Não vou tirar aqui onde está ficou laten gostado. Eu vou tirar aqui pra mim não. Agora, eu quero tirar aqui pra vocês. Eu vou tirar aqui pra você. Estou fazendo aqui pra mim. Estou fazendo aqui pra vocês, eu vou te ver bem bem. Existe aqui pra nós. Tchau, tchau. 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 Tchau.